Música 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 Imagina-me que eu vou apaixonar Imagina-me que eu vou dentro do filme Imagina-me a tora com a atriz Na relação tá falando com o mundo inteiro Imagina-me que eu vou ser um motorista Não tá levando o fogo de tudo no cabo Não tá fazendo o que ele nunca faziava bom Não tá mostrando o que ele nunca andava bom Devo-lhe volta, devo-lhe volta menina Devo-lhe volta, devo-lhe volta menina Devo-lhe volta, devo-lhe volta criola Devo-lhe volta, devo-lhe volta menina Música Luba-lhe Xe La lena reia Luba-lhe Luba-lhe Xe Luba-lhe Luba-lhe Xe Temos de volta, temos de volta menina Temos de volta, temos de volta menina Temos de volta, temos de volta menina Apaixonar, fa bosta, apaixonar Apaixonar, fa bosta, apaixonar menina Apaixonar, fa bosta, apaixonar menina Temos de volta, temos de volta menina Temos de volta, temos de volta menina Temos de volta menina